Eu disse ontem, em uma das lives, que o Venâncio Mondani foi o grande estratégico. Quem construiu, uma das suas que esteve parte da Fundação de Podemos, é o Elvino Dias, o advogado do Venâncio Mondani. O coordenador nacional, que era da Cade, é de Podemos. O coordenador provincial em Gaza é de Podemos. Então, para você ver que eles só usaram a Cade como isca. Já conheciam a estratégia política da CME e do Conselho Constitucional, e eles morreram. Tantas vezes eu falei até com alguns camaradas, para não abater aquela cartatura, que não era perigo. Só que simplesmente não entenderam isso. Que não era perigo para o nosso partido. Porque quanto mais tentavam mostrar que queriam destruir, estavam a dar mais visibilidade. Então, Podemos é diferente. Podemos é perigo. Porque podemos sair de onde? Podemos sair da Ferlimo. Podemos sair da Ferlimo. O Forquilha é combatente e lutou, esteve na Ferlimo. Forquilha foi a primeira pessoa que não se inconformou com as injustiças dentro do partido e que não baixou, preferiu criar um outro partido. Então, se o Venanço se alinhou com ele, e o Venanço já frequentava lá na Podemos, segundo que eu não percebi, porque eu conversava muito com o Forquilha, como camarada, como compartilhota, porque estivemos juntos na Júlia. O Venanço já visitava lá. Quer dizer que foi um plano orquestrado entre a Podemos e o Venanço Mulhane e a Cádia. Não viste que a Cádia estava celebrada feliz? Como é que alguém que estava numa lista para ser deputado? E que o partido dela vier a ter brilho. E agora está totalmente tranquilo. É porque todos estavam no mesmo plano. É uma das razões para o povo entender. Que não houve tumulto nacional, não houve... Até acabamos dizendo que eles são fracos. Não era fraqueza. Foi uma estratégia. A mesma força que o Venanço disse no aeroporto, quando estava a viajar, estava a chegar, a dizer que há ideias se abaterem a Cádia. Há um de ver quem é Moçambique. Por que ele não falou de quem é Moçambique? Ficou no silêncio e foram acender algumas velhinhas ali que se apagaram porque tudo era patetice para distrair a popa cênia. Para distrair e não distrair o povo. Porque o povo sempre esteve solidário com o Venanço. E estava sempre posicionado com o Venanço. Por exemplo, disseram que onde você vai, não giremos. Eu estou a falar do povo que está a apoiar o Vanessa Mondial. Não estou a falar de camaradas. Nem estou a falar do povo que apoia o partido do Felipe. Porque temos que definir bem isso aí. Não quero que de novo volte a interpretar mal. E não quero que outros partidinhos trazem mal. Mas eu estou a fazer a minha analogia de como o Venanço Mondial foi um grande estratégico. Há de ver. Podemos fazer um show nacional.